Beleza, nesse momento nós estamos aqui na oficina Quaxinim, no sul de Mombasa, mais precisamente a loja que fica localizada no bairro Tejo Banna e os mecânicos Rodrigão. Aí, as garotas ali da recepção parece que saíram, né? Falei uma. Daqui a pouco nós vamos acompanhar aqui a troca do kit de embreagem do Gol G3. O kit novo já está aqui. Daqui a pouco nós vamos conferir. Fazendo aqui uma demonstração do material. Farca Sars. Vou colocar aqui o número da peça. E o número da peça. E esse kit é composto pelo disco, o enrolamento polar e o platô. Daqui a pouco nós vamos acompanhar a montagem. Beleza, aí o Gol G3, motopar. Vai ganhar kit de embreagem novo, original e também descarga nova. Vai ficar um joinha. Bom, né? Bom, 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 bom. E aí acompanhando agora o trabalho do mecânico Irmão Ítalo, aqui na oficina Guaxinim. Irmão Ítalo, qual o procedimento está sendo feito aí agora para a troca desse kit de embreagem? Removendo aqui a caixa de marcha, né? Ela está com embreagem dura, porém deu problema no platô. Removendo aqui a caixa para nós já trocarmos o kit de embreagem. Aqui é um Gol G3? G3. Aproveitar e mostrar aqui um pouco também da estrutura bacana da oficina. Oficina que conta com quatro elevadores. Profissionais de altíssimo nível. Estão aqui sempre para atender bem a população, não só de Mombasa, mas da região inteira que precisar. Ali o pessoal da recepção, né? Recebendo bem, logicamente, os clientes. Agora porque estava com a gente o gerente Dedé. Estão mostrando um pouquinho o trabalho da galera aqui da oficina Guaxinim. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. E aí sendo removido o câmbio do Gol G3. Câmbio do Golzinho G3 já removido. E aí, irmão Ito, qual o procedimento agora, após o câmbio estar no chão? Agora vamos tirar o kit de embreagem fora agora. Está acoplado no motor. Acoplado aqui no volante do motor. O procedimento agora é tirar ele, fazer a limpeza e colocar o novo. Pronto, nós vamos acompanhar aqui. Irmão, é um trampo muito complicado trocar o kit de embreagem de um Gol desse? Não, complicado não. Para quem está iniciando, se torna um pouco complicado. Porque nós já estamos aí, certo tempo aí, no nome, se torna complicado não. Vamos aprender agora assistindo os nossos vídeos aqui com as dicas da galera da Guaxinim. E aí galera, aqui o kit de embreagem velho. Como é que está a situação desse kit aqui? Qual é a situação desse kit? Como é que ele está agora? Aqui ele se encontra o kit, o kit é o completo, o contexto completo. Aqui é o disco, porém já está perto de desgastar aqui onde dá força ao carro. Nessa situação o carro ainda está funcionando? Ainda está funcionando, mas porém aqui ele já perde a força, a embreagem já fica dura. E a questão desse aqui não era nem perder a força. A questão desse aqui é porque a embreagem estava dura. Porém, a maioria dos clientes anda com o pé em cima da embreagem e desgasta a mola. Como vocês podem ver, essa parte aqui... Vai o rolamento aqui? Que vai o rolamento, aí divide andar com o pé em cima da embreagem e o rolamento é forçado. Esquenta as molas, que são as, perde a pressão. Vocês podem ver aqui que tem umas mais baixas do que as outras. Isso que é a casão da embreagem de carro ficar dura. Então aqui o dono do veículo está fazendo o procedimento certo nesse momento? O procedimento certo é trocar o kit completo. Muitos querem trocar às vezes só o platô ou só o disco, mas é um serviço que não tem como a gente dar garantia, porque não está trocando o conjunto completo, né? Muito bem. E aqui é o kit novo, não é, Ita? O kit novo fez a diferença aqui do cravo, está longe do pino, muito longe. E aqui fez a diferença do... Comparar um com o outro. Realmente tem uma diferença muito grande. Isso aqui é muito grande, né? Pronto, então vamos acompanhar. Dando um passeio aqui por dentro da oficina, aqui um Picasso, está sendo feito também um trabalho de mecânica no motor e no detalhe o mecânico Benedito. Benedito, o que está sendo feito aí? Qual o procedimento que está sendo feito nesse caso? E renderam o carro aqui, segundo, disseram que queimaram junto, mas no fim o motor está batido mesmo. Vai ter que fazer tudo? Pronto, aí um Picasso, dá para ver aqui o que o óleo está misturado na água, não é isso? Exatamente. O que mais prejudica o motor nessa situação? Qual os cuidados assim que o dono deve ter para não acontecer um caso como esse? Depesa de arrefecimento, né? Como cuida em ligar, como trocar a alga. Óleo também. Beleza. Então atenção, galera, né? Cuidar aí na questão do arrefecimento. Também no óleo, né? Fazer a manutenção preventiva direitinho para não venha a ter maiores garros. Abraço aí ao mecânico Benedito, que também faz parte da equipe de grandes profissionais da oficina Guaxinha aqui em Mombasa. E o mecânico encontra sempre algumas surpresas, né? Gambiarrazinha durapoca. Pequena gambiarra com durapoca. Aí seria o selo, é isso? Não, é espoleta. Espoleta. É, ela espoleta aí ela... E já estava vazando por ele também, né? Um gambiarra grande, né? Muito arriscado. Também por aqui, é uma capa-estrada, né? Também fazendo aí sua revisão preventiva. Ali um Corsa Sedan. E a galera trabalhando. Câmbio do Golzão já está aqui no chão, né? Aqui, platô novo, disco de embreagem novo. Ao lado também o kit velho, já bem desgastado. Ali na caixa de marcha a gente pode ver o colar de embreagem. E o eixo piloto. E deve passar por uma limpeza ali, antes de ser montado o material novo. Espera aí. E verificando aqui os componentes do veículo, foi encontrada uma pequena gambiarra aqui, né? É, aqui tem um mecânico ítomo. Aqui tem um pequeno durapox, nessa parte aqui. Essa daqui os caras... Nessa daqui fizeram remenda, em vez de soldar, os caras... Velho porto do gato, com a ribida. Mas pra cá nós podemos ver massa plástica, né? Aqui, esses dois aí. E aqui no silencioso traveiro, os caras pegaram o silencioso intermediário, da linha Fiat. E fizeram uma pequena adaptação aí, né? Que é a velha gambiarra. Dá pra ver que é uma gambiarra bem grosseira, com massa plástica, que não segura, né? Não segura. Falou, né? É, realmente, já era hora de trocar essa descarga. E agora vai receber descarga nova, toda limpinha, toda vedadinha, como tem que ser. Aí, é, mecânico ítomo. E aqui a gente fez a... O que está sendo observado nesse momento aqui? A gente fez a de montagem, né? E antigamente o vazamento, os caras tiraram vazamento no cárter. Mas como faz o tiro vazamento no cárter, não tem acesso aqui. E agora, para trocar o cinto de embreagem, não vamos montar nessa ceboleira, né? Agora vai passar tudo por um processo e a gente já mostra o desfecho dessa história aí. Vai ter feito uma limpeza aí, no caso, essa sujeira, ela pode danificar a embreagem? Pode danificar a embreagem também, tanto que desgastar o disco, porque não pode rodar com óleo. Não vai aproflar. Roda com óleo, ele vai deslizar. Então, porém, vai ficar um serviço mal feito, né? Vai perder desempenho. Beleza, vamos deixar a galera trabalhar aqui agora, daqui a pouco a gente vai. Então, está aqui com a gente o mecânico Luiz Marques, que vai falar para a gente como é feito o procedimento de limpeza, né? Essa descarbonização, essa grácia. O óleo diesel vai remover mais a substância de óleo. Certo, mais grosso, né? É. Quando nós passar o óleo diesel, nós vamos passar a gasolina para remover o resto. Então, vai ser usado no primeiro processo óleo diesel, depois gasolina, em seguida o tiner, que é o solvente. Só que primeiro nós vamos passar o óleo diesel, assim que nós passarmos com uma coisa aqui, com o arco infinito. É, o bico de soprar, certo? Quando nós passarmos, nós vamos tirar com a estopa, para depois nós passarmos a gasolina. Mas nesse caso, nós vamos tirar logo o grosso todinho. Vamos rapar, para deixar branquinho, o mais branco possível. É, o bico de soprar, bem limpinho. É, o mais branco possível. Para não ter risco de limpeza o disco, muito bem, não sair o fio de small fish. Beleza, então vamos acompanhar. Aqui. A bola é essa, sim. Aí com o jato aí, ó, o pessoal derruba. E aqui já dá para ver o poder de extração do óleo diesel, né, já removendo a parte grossa aí. E quando nós passarmos o jato, ó, você está vendo, ela está ficando mais grossa. E aí tem a mistura de óleo de motor com terra, né, coelha, tudo fica acumulado aí. Quando você corre do tempo, você fica com o desgaste natural das próprias espécies, né. Inclusive, nem nada mesmo, é só a peça mesmo ficando velha. Verdade. Obrigado. E aí a gente já percebe aí uma grande diferença, já mostrando aí a claridade, né, o grono do alumínio aí, a limpeza realmente fazendo a diferença. E aí após a aplicação do ar comprimido e do óleo diesel, já é outra caixa de massa. Já está a gasolina no tamanho. Agora vai ser... Por que tem que ser colocada agora essa gasolina? Porque tipo, o óleo diesel não tirou tudo, ó. Uhum. Tá vendo assim, ó. Certo. Tem algumas figurinhas. Tem algumas figurinhas assim. As croxas. É mais uma gambiana que foi encontrada? Não. Bom, aqui é... Aqui é o bloco do motor, né, já foi tirado aí os acessórios, os componentes alternador, o compressor do ar-condicionado, bomba de direção hidráulica, né. E qual é o procedimento que vai ser feito agora, como diz? Vou montar para montar o risco para a retífera. Esse bloco. Vai para a retífera e depois retorna para a montagem dos componentes novos, é isso? Aqui, para ver muito, uma água muito suja, né. Ferrugem. Aqui no caso é água misturada com óleo. Ferrugem. Ferrugem. É água aqui, né. E aqui, aqui no detalhe é óleo, né. Mas ali realmente é ferrugem com água, né. Isso quer dizer que não havia líquido de arrefecimento aí o aditivo, né. No caso era água mesmo. Água mesmo. Motorzinho do Picasso, né. Inclusive aqui com a... Dura-Pox. É realmente uma pequena gambiarra, né. Para quem tem alguma dúvida, aqui é o motor do Picasso. Vai ser removido agora o sistema de embreagem dele aqui, o platô. Para tudo que estamos criados, né. E a gente vai acompanhar aqui para ver como é que sobe. E a situação da embreagem, né, desse motor. Agradecer mais uma vez os amigos aqui da oficina Guaxinim e Mombássia, né. Que estão dando essa oportunidade da gente registrar esse momento de trabalho deles aqui. Acabou de sair aí o... Como é que está a situação da embreagem, né. Acabado. Tem que ser trocado o disco. Tem que ser o outro do... O platô. O outro tem que ser o outro novo. Que é o volante, né. Certo. Então está diagnosticado na hora. O motorzinho aqui vai ter que receber também o kit de embreagem novo. O motorzinho aqui vai ter que receber também a debreagem novo. Vou fazer aqui um exercício do... 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 E aqui o kit de embranagem, a caixa de marcha do golzinho, já está aqui bem higienizada, boa parte, já percebe uma diferença muito grande. Agora a hora da aplicação do solvente, é o último produto a ser aplicado, esse processo de limpeza, para deixar mais branco, para concretizar assim o serviço, vai tirar aquela oleosidade, aquela cor mais viva. Bom, finalizado o processo de limpeza aqui no compartimento do kit de embranagem, agora é montagem. É só lavar o garfo agora, que teve que ser removido e pronto. Aqui é o garfo de embreagem. Ei Tim, fala um pouco desse componente, o garfo de embreagem. E o trabalhador Tony Carlos, perfeito, a peça ficou nova, agora pouco estava toda engraxada, cheia de crosta e realmente está com estado. Pronto, agora para a gente finalizar a nossa gravação aqui, nas mãos do mecânico Ítalo, o kit de embreagem, platô e disco, já no ponto ali de ser colocado no motor, no volante do motor. Qual é o procedimento aqui? Para quem tem um guia igual a gente tem aqui, fica muito mais prático. Aqui a gente coloca, aqui não tem como dar errado, ele já vai direto, guia no lugar certo. Para quem não tem, a gente vai pela velha prática do olho. Aqui para nós, nós temos uma certa facilidade por causa disso. A ferramenta ajuda, no caso. Não vai dar trabalho quando eu for frezar a caixa no lugar, por causa do frezado. É uma espécie de alinhamento? É, é o mesmo que vai na ponta, quando... Que é uma ferramenta que nem essa. Essa aqui é o que o caixa planta lá no lugar, que faz o carro rodar, que dá força. Essa ferramenta que você está usando é como se fosse esse eixo? É, é o mesmo, só que a gente pega uma peça dessa e corta. É o mesmo eixo. Para cada modelo de carro vocês tem um... E aqui facilita muito o nosso trabalho, né? Fica até uma dica também para os demais mecânticos, né? Exatamente, é. Quem não tem que procurar ter, né, que facilita o trabalho da gente, né? Muito bem. Então vamos lá. Desmontagem aqui do bloco do Picasso já bem adiantado, né? Já foi feita a remoção do virabrequim. É, sendo removido aí mais alguns componentes internos. E o processo aqui é bem rápido, né? A galera tem a prática e realmente a coisa gira. Beleza, e aqui, né, a gente mostrando uma surpresa que acontece sempre. É... A incompatibilidade do sistema. Um kit é diferente? Tem uma diferença? Tem uma pequena diferença do outro, é isso? Tem uma pequena diferença aqui no... Aqui são os frezados. Os três frezados, os triângulos, é onde freza lá, você coloca os parafusos. E porém eles dão uma pequena diferença aqui, ó. Agora é pedir outro igual. Agora é pedir outro igual. Para a gente instalar no lugar. Fica a dica aí para quem... Verificar. Verificar. E às vezes a gente cansa de mandar para a casa de peças e os vendedores falarem que é o mesmo. Aí, se a gente poder analisar aqui, eu deixei o guia, o buraco certinho e os parafusos não batem. Fica a dica aí. Essa galera que compra na internet, de longe, passa dias para receber, verificar com o mecânico, tudo direitinho para que não possa não receber a peça errada, né? E não cause maiores transtornos. Vamos acompanhar aqui o processo de dica. Aproveitando aqui enquanto é feita a substituição aqui do kit que chegou, né? Com uma pequena diferença. Esse kit de embreagem é de um motor 1000, né? De um Gol G3, motor Power. Dá para ver, né? A fragilidade, né? Podemos assim. A espessura aqui, a área de contato da malha, da fibra, do disco, como é pequenininha, né? Aqui uma polegada. Mesmo assim, o motorzinho tem lá suas particularidades, né? E, realmente, é um carrinho bem bacana. Bem esperto. Chevrolet Onix. Está aqui em funcionamento, né? Com certeza a galera está tentando detectar algum problema intermitente. Pronto, para finalizar a nossa gravação aqui no Golzinho. Está chegando agora o platô de embreagem, o disco compatível com o Golzinho G3. E agora vai sim para a montagem com o mecânico. Vamos finalizar aí. Está encerrando o dia já, né? Encerrando o dia. Vou para o serviço de hoje. E até a próxima gravação aí. Desmontagem do motor do carro do nosso amigo Alberto Alves aí. Obrigado, irmão Ito, né? Por permitir que a gente fizesse essa filmagem aqui. Graças. E, para finalizar os nossos trabalhos, vamos agradecer aqui também o pessoal da recepção, aqui da Oficina Guaxinim. Essa galera aqui que recebe vocês quando chegam. Elas que lhe orientam, que informam. E muito obrigado pela receptividade também. Então, a gente finaliza aqui o nosso conteúdo desse vídeo. Peço que se inscreva no canal. Deixe um like. Deixe o seu comentário. Agradecer aqui o meu amigo Cícero Rodrigues também. Que esteve participando dessa gravação. E, no mais, só obrigado a todos que estão sempre, sempre atentos aos nossos vídeos aqui na plataforma e o seu Brasil. Forte abraço.